Escolhida após os casos de assédio envolvendo Pedro Guimarães, a nova presidente da Caixa toma posse amanhã. E a gente tem informação chegando com Adriano Oliveira. Daniela Marques toma posse como presidente da Caixa nesta terça-feira. A Economias tem a ex-secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia e chega para substituir Pedro Guimarães, que pediu demissão após denúncias de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Na última sexta-feira, o banco confirmou também a saída do vice-presidente de negócios de atacado, Carlos Leonardo Barbosa. Ele era um dos executivos mais próximos de Guimarães e foi citado ainda nas denúncias de um funcionário do banco sendo investigado pelo Conselho da Estatal. Além das investigações realizadas pelo Ministério Público, a própria Caixa decidiu contratar uma empresa externa para fazer investigações complementares e avançar na apuração dos casos de assédio sexual.